Um traficante foi morto a tiros ontem à tarde em Taiobeiras, no norte de Minas. De acordo com a polícia militar, a motivação desse crime está relacionada à disputa pelo tráfico de drogas. A vítima estaria vendendo os entorpecentes mais barato. Isso teria causado a fúria dos suspeitos. Um envolvido já foi preso. Balança aí. O corpo de Kleber Antônio Bonfim foi encontrado escorado no muro dessa casa em Taiobeiras. O homem de 43 anos foi atingido por tiros no peito e na cabeça. Ele pode ter sido vítima de uma emboscada. O crime teria ligação com o tráfico de drogas. Kleber estava em uma oficina mecânica quando recebeu uma ligação. Ele teria ido até o carro que estava na revisão, onde pegou uma certa quantidade de drogas e foi ao encontro de alguém. No caminho, ele teria sido abordado por três homens que chegaram atirando. Os criminosos fugiram logo em seguida. A polícia militar foi chamada e isolou a área. Após a perícia, o corpo foi liberado para uma funerária. Ao lado da vítima foram encontrados quatro pinos de cocaína. Kleber tinha diversas passagens por tráfico. A polícia fez buscas no carro e na casa dele e encontrou grande quantidade de drogas. Ao todo foram apreendidos 332 pinos de cocaína, uma porção e uma barra bruta da mesma droga. Além de pinos vazios, um celular, munição e uma pequena quantia em dinheiro. Testemunhas contaram para a polícia que Kleber vinha sofrendo ameaças. Um dos motivos é que ele estaria vendendo entorpecentes por um preço menor, atraindo a preferência dos usuários. O que teria provocado a ira de um traficante rival. A polícia fez buscas pelos suspeitos e chegou até um homem de 26 anos que negou o crime e disse que estava em casa no momento em que Kleber foi morto. Mas a versão contada não convenceu os militares. O suspeito foi levado para a delegacia onde teve a prisão ratificada e foi encaminhado para o sistema prisional. O carro da vítima foi apreendido e levado para um pátio credenciado ao Detran. A polícia informou que o celular da vítima não foi encontrado na cena do crime. O aparelho pode ter sido levado por um dos autores. Os outros suspeitos foram identificados, mas seguem foragidos. A polícia civil investiga o caso.